Em meio à crise que atinge os funcionários da Santa Casa de Penápolis, o prefeito Célio de Oliveira assinou hoje o fim da intervenção da Prefeitura no Hospital da Cidade. A medida durou quatro anos e foi decretada após a suspensão dos atendimentos em maio de 2015. No início deste mês, os trabalhadores paralisaram os serviços para reivindicar bonificações e os salários atrasados. Depois de 24 horas, eles decidiram voltar ao trabalho por 30 dias para só então analisar novamente a possibilidade de uma greve. O prazo vence no começo do mês que vem. E a partir de agora, a responsável pelas negociações vai ser a Irmandade do Hospital, já que ela passa a ser a administradora da unidade de saúde. A Santa Casa de Penápolis realiza cerca de 480 internações por mês e gera uma despesa de quase R$ 1,5 milhão.